Música Me complace anunciar agora que a sede da próxima Jornada Mundial da Juventude, em 2013, será Rio de Janeiro. Irmãos e amigos, bem-vindos à 28ª Jornada Mundial da Juventude, nesta cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Música E sobre o monte o corcovado abraça o mundo com seu amor. Que Cristo nos convida, venham, meus amigos. Que Cristo nos envia, sejam missionarios. Sejam protagonistas, jueguen para adelante, paten adelante, construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Jueguenla adelante siempre. Música Música Hoje em dia, sejam missionarios. Cristo nos consiga, venham, meus amigos. Cristo nos envia, sejam missionarios. Cristo nos tornei